Preto velho, quando canta, tá restando 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 Oh 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 Preto veio o pano branca, cara é cano Oh 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 Preto veio o pano branca, carregando Oh 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 Preto veio o africano Preto veio o africano No tempo do cativeiro E tá sempre trabalhando Hoje é o povo do terreiro Preto veio quando plantas arrestando Oh, 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 oh Preto veio quando plantas arrestando Oh, oh, oh Preto veio o africano No tempo do cativeiro E tá sempre trabalhando Hoje é o povo do terreiro Preto veio quando plantas arrestando Oh, 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 oh Preto veio quando plantas arrestando Oh, 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 oh Preto veio quando plantas arrestando Preto veio quando plantas arrestando Ai, prima ponto Prima ponto Com seu pai Ai, prima ponto Prima ponto Com seu pai Quem é filho de umbanda Balança 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 Mas não cai Chama povo Daruanda Caruanda Prima ponto Prima ponto Com seu pai Pai Ai, prima ponto Prima ponto Prima ponto Com seu pai Vem Vem Daruanda Vem 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 Minha mãe vem, lá de longe vem, cantando vem, com uma lembre vem. Minha mãe vem, lá de longe vem, cantando vem, com uma lembre vem. Com uma lembre vem, com uma lembre vem, com uma lembre vem. Minha mãe vem, lá de longe vem, cantando vem, com uma lembre vem. É bem, é bem, é bem, é bem, é bem, Daruanda vem. É bem, é bem, é bem, Daruanda vem. Viva! Ei, Deco velho está sofrendo. Ei, nego velho tá morrendo Ei, nego velho tá sofrendo Ei, nego velho tá morrendo Ei, nego velho tá cansado Vive triste, amargura E tanta desilusão Ei, nego velho já não chora Nego velho vive agora Sofrendo no coração Ei, nego velho tá sofrendo Ei, nego velho tá morrendo Ei, nego velho tá sofrendo Ei, nego velho tá morrendo Ei, nego velho tá cansado Vive triste, amargura E tanta desilusão Ei, nego velho já não chora Nego velho vive agora Sofrendo no coração Ei, nego velho tá sofrendo Ei, nego velho tá morrendo Ei, nego velho tá sofrendo Ei, nego velho tá sofrendo Ei, nego velho tá morrendo Ei, nego velho tá morrendo Ei, nego velho tá sofrendo Amém. 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 Prima foto. 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 É Pari, Nassã, vamos todos a rabar É Pari, Nassã, é Pari, Nassã É Pari, Nassã, vamos todos a rabar Aurei, Nassã, aurei, se tudo a pena Aurei, Nassã, se dança no chão de cá Aurei, Nassã, aurei, se tudo a pena Aurei, Nassã, se dança no chão de cá É Pari, Nassã, é Pari, Nassã, vamos todos a rabar É Pari, Nassã, é Pari, Nassã, vamos todos a rabar É Pari, Nassã, é Pari, Nassã, é Pari Vem cá, Mucamba, Mapumba Vem cá, Mucamba, Mapumba Mucamba Vem cá, Mucamba, Mapumba 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 Mucamba que dança com pai a lua 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 Mucamba que dança com pai a lua